Opa meus queridos, Tio Sanaria, tudo tranquilo com vocês? Bem, provavelmente tu já deve ter ouvido falar do Alan Zoca, sério, eu acho que é impossível você que tá na internet não ter visto pelo menos alguma coisa relacionada a ele, porém, eu sempre gosto de introduzir porque eu sei que ainda tem pessoas que podem não conhecer, então vamos lá pra todo mundo entender. Alan Ferreira, ou se preferirem, Alan Zoca, um canal que atualmente conta com pouco mais de 6 milhões de inscritos, mas chegar nesse nível não foi nem um pouco fácil. Ele começou com o incrível Minecraft, mas não focou somente nisso, desde muito cedo ele sempre gostou de jogar e se divertir, seja jogando jogos de FPS, jogando com seus amigos, como Void por exemplo, que infelizmente quis dar prioridade aos seus estudos e parar com os vídeos, ou principalmente jogos de terror. Pra quem é mais old na internet deve se lembrar que o canal não se chamava Luzoka, e sim Electronic Desire, 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 eu não sei. Desculpa, é difícil, eu nunca soube pronunciar. E o sucesso de verdade veio com os vídeos jogando jogos de terror, que sério, velho, era muito incrível assistir aqueles vídeos, porque era engraçado e ao mesmo tempo dava medo, e quando eu percebia já tinha passado o dia inteiro assistindo os vídeos dele. O que é que a gente tem que fazer? Não sei. Sobreviver? Só tomar essa pizza aqui, mano, é tamanho família, né, nessa porra? Você come duas dessas, né, mano? Eles não são de medo. Vamos comemorar seu aniversário de otário, mano? Faz dois anos que você é otário, ouvinte. Dois só. Tá, então tem energia, no canto ali tem energia, então não pode gastar, ô filha da puta. Tá, vamos deixar assim, só pra, né? Pra trás aqui, velho, desce pra trás. Ai, cara, Alex, ô filha da puta, vem aqui, mano. Vou voltar pra nossa sala. Eu também, mano, vou ficar aqui. Não, na verdade eu vou dar uma explorada aqui pro lugar antes. Fica aí, beleza? Se der mesmo, eu ganho. Eu vou botar no cara do outro. Era notório o que ele fazia porque gostava, e também o que gostava de fazer pra animar a galera. E é sério, ele conseguia muito bem. O tempo foi passando e o sucesso ele foi inevitável, porque é incontestável a qualidade, o senso de humor, e como ele nasceu pra fazer os vídeos pra alegar e animar o pessoal que sempre o acompanhou. Ver ele jogando com seus amigos, como Selby ou Phelps, é uma sensação muito boa. Pelo simples fato de ser muito simples e sincero. O que pro público eu acho que é o principal ponto, porque cativa. E é sério, risadas muito boas a gente consegue tirar ou assistir um vídeo dele, ou dele jogando qualquer coisa. Oi, amigos! Como estão? Tranquilos? Bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez um joguinho bem legal que eu gravei com meus amiguinhos Phelpinho e Selbinho, que se chama Spy Party. Basicamente é um jogo um contra um. E agora? Tá, eu sei que você é, eu sei que você é. Vamo lá, vamo começar a trabalhar então? Vamo! Vamo lá, vamo lá, começar o trabalho nessa merda aqui, velho. Começou o trabalho nessa porra. Meu Deus, quanta pessoa falou! Caralho, eu vi uma coisa, eu vi uma coisa agora que se eu falasse, eu ia muito denunciar quem eu era, mas eu quero muito falar. Que merda! O que é que é? Eu tô te vendo, eu tô te vendo. Não, eu não posso falar que eu vou denunciar, velho. Peraí, vou tirar o Phelps aí sem falar o que você viu. Peraí, eu vou tirar o Phelps aqui, vai. Fala, vamo falar, vamo falar. Mano, a velhinha que eu sou tem um cachorrinho na bolsa. É, eu vi. Pronto, pronto, pronto. Tudo sob o controle. Saco! Tudo sob o controle, tá vendo? Bem, em 2019 o Alan alcançou uma marca inédita. Ele se tornou o primeiro brasileiro a bater uma marca de 2 milhões de seguidores lá naquele site roxo, se tornando um dos maiores influenciadores do país no sitezinho roxo. Tipo, cara, como assim? Assim como no YouTube, ele se destacou, mas dessa vez em títulos também como Apex Legends, Fortnite, Overwatch, ao invés de jogos de terror. Inclusive, o vídeo mais assistido do canal dele é uma partida de Fortnite que, é sério, é muito engraçada. E aí, mano, como você tá, velho? Beleza, cara? Beleza, meu príncipe. Vou até ganhar. Você já ganhou alguma vez? Não. Ah, então vai ser agora. Já me chega. Não, vai ser agora, meu lindo. Você me tá um viado, que é uma bazooka e me mata. É uma raiva que fica a bazooka, mano. Nunca acho ela. É triste, é triste, velho. É a risada dele, velho. Vamos cair em Greasy Grove ali, vai. Pulei. Pula? Já fui, já fui. Também já. A risada dele, velho. Igualzinho, mano. Porém, há um bom tempo, o canal do Alan deixou de ser um canal de vídeos de gameplay de terror, ou vídeos de como a gente tá acostumado, de 10 minutos e etc. E se transformou em um canal onde ele deixa registrados os melhores momentos de sua live. O que, na minha opinião, não tem problema algum. Eu vi que poucas pessoas reclamam disso, e eu achei legal demais saber que são poucas pessoas que reclamam, pelo único e exclusivo fato de que ele consolidou uma fanbase que gosta tanto dele, que independentemente se ele posta um vídeo de 10 minutos ou de 1 hora, a galera vai assistir da mesma forma. O Alan, ele não precisa ou precisou criar uma persona que ele não é, e cresceu sendo ele mesmo, jogando, rindo, chorando, sendo gente como a gente, sabe? O que a galera gosta dele, não é o que ele tá jogando ou o que ele tá streamando. O pessoal gosta unicamente dele. Da maneira como ele conduz os vídeos e a live, do humor, das piadas, da sinceridade que ele passa, até mesmo em sustos que a namorada dele dá enquanto ele tá streamando. É... Pô, Alan, é a coisa mais fácil do mundo, velho. A filha da Xuxa se chama Sasha, velho. Aprenda aí, velho. Essa é a famosa ponte New Riteroi? New Riteroi. New Riteroi. Não, New... New Riteroi. Ai, falei errado, mano. Tudo é tudo muito perfeito. E sei lá, se eu pudesse dizer algo, seria obrigado por simplesmente ser o Alan. Muitas pessoas que estão na internet acham que o único jeito de você conseguir crescer na internet é você criando um personagem, sendo alguém que você não é. Só que não é bem assim. Você não precisa necessariamente criar algo que tu não seja pra tu conseguir algo aqui na plataforma. Se você for você mesmo, se divertir, fazer o que você gosta, fazer os vídeos ou sei lá o que for com amor, tudo vai começar a dar certo. E eu sei que não dá pra se comparar quem tá começando agora com o Alan, porque é algo que só não dá pra comparar. Porém, não é impossível. Se tu acreditar em você mesmo e ser você mesmo, é sério, você vai conseguir ser o que você quiser e alcançar o que você quiser. E eu posso dizer isso, eu acho que por experiência própria. Nos vídeos, eu sou apenas eu, que expressa a sua opinião na internet e fala sobre o que quiser na internet. Eu sei que tem pessoas que concordam ou não comigo, mas não tem problema algum que eu criei um canal de opinião pra debater opiniões e não pra todo mundo concordar comigo. E quando tem uma opinião contrária, se não ser uma opinião que me ofenda, é bom demais ler e eu gosto muito de responder. E eu acho que é isso aí. Se tu quer ser como um Alan, seja um Alan, seja você mesmo e faça o que tu gosta, sem precisar forçar o que tu não é. E eu acho que é essa a minha dica pra vocês. Bem, eu sou o Tio San e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu geralmente costumo agradecer aos membros do canal, então é sério, muito obrigado membros, vocês me ajudam demais. E é sério, caso vocês queiram se tornar membro, é só você apertar nesse botãozinho azul aí e assinar algum plano que vocês vão me ajudar demais. E eu sei tá membros, que eu tô devendo uma partida ou uma gameplay de Minecraft e a gente vai jogar, eu acho que hoje. Mas de qualquer forma, muito obrigado membros. E eu acho que é isso, não se esqueça de deixar o like nesse vídeo, compartilhar com seus amigos, que vocês vão me ajudar demais. Valeu, falou e é nóis e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.